A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. 1, 2, 3, 4, 5, venha ver. O granal de mesa está passando para você. 1, 2, 3, já está para outro para rolar. Vai se preparando que vai começar. Somos ele, Marte, despegada. A camoria acenda em plana. Está começando o granal de mesa. Nossos web telespectadores que nos acompanham. Você é louco, cachoeira? Nós já estamos aqui diretamente da loja Tudo de Bom, na Avenida Cis Brasil. Nesta quinta-feira tem um jogo muito importante do Internacional. O Internacional enfrenta o Cianorte pela Copa do Brasil e a promoção é a seguinte. Quem acertar o placar em cheio e colocar ali nos comentários, por exemplo, o Internacional 2x0 e compartilhar essa postagem da gente aqui do granal de mesa dentro da Tudo de Bom, vai estar levando, a Paloma já vai revelar a surpresa, vai estar levando, Paloma, um vinho chileno Merlot 2016, porque a loja Tudo de Bom agora trabalha com essa linha de bebidas. Se você está organizando a sua festa, o seu evento, pode passar aqui na loja Tudo de Bom. É um verdadeiro free shop que nós temos aqui na cidade de Tapes e vai estar levando um vinho chileno. Mas tem que compartilhar, né, Paloma, esse post aqui? Tem que compartilhar. Tem que compartilhar, senão está valendo. As gurias vão me ajudar aqui a controlar, então você acerta o palpite dos comentários, compartilha esse post do pessoal do granal de mesa dentro da Tudo de Bom e vai estar levando para a sua casa esse vinho Merlot, que é um vinho ideal para tomar com a sua companhia, né? Para tomar com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu amigo. Enfim, vai fazer a felicidade. Nós estamos hoje na quinta-feira, temos aí sexta, sábado e domingo. Você vai conseguir matar esse vinhozinho durante todo o final de semana e já vai dar a sua passada aqui na loja. Tudo de Bom!